Road Rash misturou de maneira única, corrida de motos, violência e fighting game. Um game que estava planejado para sair num videogame da Nintendo. Mas como é que foi parar no principal concorrente da época, a Sega, com seu Mega Drive? E você se lembra, né? A Nintendo dominava tudo que tinha naquele tempo. E tem outra coisa, Road Rash, quando foi mostrado a primeira vez ao público, foi um tremendo fracasso. Tiveram que mudar tudo, pois o jogo não agradou em nada o público. E essas mudanças, será que deram certo ou não? Vamos descobrir tudo isso juntos, no vídeo de hoje e vai ser agora. Então, bora! A mistura de fighting game e corrida Um dos jogos de corrida mais violentos, não só do Mega Drive, mas dos anos 90, é o animalesco Road Rash. A iniciante, na época Electronic Arts, entregou uma aventura que colocava os jogadores no controle de motos em rachas mortais. Mais do que isso, a Electronic Arts tirou toda e qualquer barreira que limitasse a diversão e idealizou um game totalmente arcade. Ou seja, despreocupado com a sensação de simulação, onde de maneira inusitada, possibilitava o jogador derrubar os competidores adversários na estrada. Usando não só as próprias mãos, mas tudo que encontrasse pela frente, como pedaços de canos, porretes e até correntes. Se não bastasse tudo isso, colocaram nas pistas de competição diversos obstáculos, como automóveis na contramão, postes, árvores, placas de sinalização, poças de óleo, pedras e até animais. E que tal dificultar um pouco mais e deixar alguns policiais na sua cola, já que as disputas eram verdadeiros rachas totalmente ilegais. Aliás, se sua moto cair na pista perto dos tiras, hum, já era. Você vai preso na hora e só sai de lá se tiver grana pra pagar a fiança. E se não tem grana, é game over. Essas são apenas algumas das características presentes em Road Rash. Um jogo que entrou pra história, pelo seu estilo politicamente incorreto e o total apelo à violência, focado apenas na diversão. Isso em estado bruto, que por muito tempo serviu de orgulho para os donos de Mega Drive. E tinha a cara radical do console da SEGA. Toda essa violência era impensável para um console família como o Super Nintendo. Porém, antes do título entrar na SEGA, tanto jogabilidade quanto a plataforma lançada seria bem diferente daquela que conhecemos. A estratégia da Electronic Arts Antes de qualquer coisa, é preciso a gente voltar um pouquinho no tempo e lembrar como é que a Electronic Arts atuava no mercado de games. Aliás, já fizemos um vídeo aqui no canal sobre a história da Electronic Arts. Contando detalhadamente os anos de um dos maiores estúdios da indústria de jogos eletrônicos. Tudo começou quando um ex-funcionário da Apple, chamado Trip Hawkins, notou que era possível fazer dinheiro em cima do tal crash dos videogames. Que ocorreu nos Estados Unidos em 1983. Até hoje, a lendária foto dos cartuchos do jogo ET no lixão é algo que impressiona. Esse momento quase enterrou os consoles caseiros por lá. E assim como outros empresários ou desenvolvedores da época, Trip Hawkins viu que se por um lado os videogames caseiros estavam em baixa. Por outro lado, os computadores pessoais começavam sua ascensão. Ele então saiu da Apple e montou uma soft house especializada em publicar jogos para computadores. Pegando alguns dos títulos criados por estúdios desenvolvedores. E ficaram durante bons anos atuando dessa maneira. Até que por pouco tempo, um aparelhinho chamado Nintendo Entertainment System. Ou para os mais íntimos, NES. Estava criando um alvoroço no mundo todo. E esses chamados videogames já estavam chegando no ocidente. Fez sucesso na SEGA. Mas poderia ser na Nintendo. Já pensou? Em 1985, quando o NES oficialmente chegou nos Estados Unidos. Os consoles caseiros já estavam voltando a ser um fenômeno mundial. Deixando os guris malucos com comerciais na TV e em várias revistas. E a Electronic Arts até demorou um pouco para embarcar nesse trem. Comandado pela empresa japonesa Nintendo. E apenas em 1990, que resolveram publicar alguns jogos para esse tal videogame. A essa altura, a Electronic Arts já tinha também começado a produzir alguns jogos que publicavam. Se tornando rapidamente uma grande desenvolvedora de games para PCs e fliperamas. Decidiram no final dos anos 80, entrar de vez nos consoles caseiros. Naquilo que eles sempre foram especialistas. Os jogos de esportes. Aliás, a especialidade deles até hoje. Chamaram então o designer Dan Glazer. Que tinha trabalhado anteriormente no jogo de corrida para PC, VIT. Para comandar um novo projeto. Que seria lançado para o NES. Um outro jogo de corrida chamado Mario Andretti Racing. Esse jogo tinha um efeito que dava a impressão de que a pista estava inclinada. E usar o nome do famoso piloto Mario Andretti como forma de marketing. Lembrando que a Electronic Arts na SEGA utilizou várias vezes essa mesma tática. Pegar o nome de alguém famoso para representar os seus jogos. Mario Andretti Racing foi lançado em 1994. Também para o Mega Drive. Porém, durante o seu desenvolvimento. Ainda em 1990. O produtor e designer Randy Breen. Que participou do clássico de PC. Indianapolis 500 The Simulation. E estava na produção de Mario Andretti Racing. Notou que muitas das ideias. Que haviam sido planejadas. Não funcionariam muito bem no Nintendinho. Pois os PCs e arcades. Já tinham um hardware bem melhor. Outros membros da equipe de Mario Andretti Racing. Também não gostaram do resultado no console de 8-bit da Nintendo. E dessa vez. Não apenas rejeitaram o projeto. Como decidiram mudar de plataforma. E até mesmo os veículos. De carros para motos. O próprio Randy Breen. Foi um dos principais nomes por trás dessa mudança. Chegando a declarar que. Abre aspas. Adorava motocicletas há anos. Logo notei. Que as motos traziam para os jogos. Diversas vantagens técnicas. Por exemplo. A gente poderia colocar mais motos. Do que carros nas pistas ao mesmo tempo. E reparamos que os pilotos. Eram bem mais visíveis nas motos. Que nos carros. Onde podíamos usá-los. E deixar o jogo mais expressivo. Fecha aspas. Breen inclusive fala. Que curtia fazer algumas corridas ilegais de moto. Na Mulholland Drive. Uma estrada que ficava localizada em Santa Mônica. No sul da Califórnia. E é muito conhecida por suas curvas. Chegando a ser abordada até em alguns filmes. A empresa decidiu então mudar o projeto do game. Para a empresa rival. A SEGA. Que já tinha lançado na época. O poderoso Mega Drive. Um videogame que possibilitava. Que eles colocassem em prática. Tudo aquilo que haviam planejado. O jogo aliás. Se chamaria agora. Road Rash. On Mulholland Drive. Claro que uma óbvia alusão. A estrada em questão. O termo Road Rash. É usado quando um piloto de moto. Derrapa na estrada. E acaba se arranhando. É. A coisa é bem pesada. Mas a intenção era essa mesmo. Chocar. E quase que literalmente. Nesse caso né. Conhecendo a nova casa. Randy Brin apresentou Road Rash. On Mulholland Drive. Aos executivos da Electronic Arts. Que acharam o nome grande demais. Eu também achei. E reduziram para apenas Road Rash. Dan Glazer. O programador chefe do game. Ficou muito empolgado. Quando viu as possibilidades. Disponíveis no console da SEGA. E começou a pensar. E inserir novas inovações. No entanto. Percebeu que tinha muito trabalho pela frente. Quando teve que criar. Os efeitos de altitude. E perspectiva de visão nas estradas. Em Road Rash. Às vezes algumas ladeiras surgiam. Naquela época. Isso era quase inédito. Foram seis meses. Que Glazer gastou apenas nisso. Outro membro do time. Que teve muita dificuldade. Foi Arthur Koch. O designer que ficou responsável. Pela paleta de cores de Road Rash. Trabalhar com 64 cores. E combinar todas. Para criar um visual mais realista. Era uma tarefa complicada. Tanto que a Electronic Arts. Enviou alguns outros funcionários internos. Para ajudar Koch. Ele inclusive fala. Abre aspas. Na época foi difícil. Para muitos artistas. Entenderem como aquele jogo de cores. Do Mega Drive funcionava. Fecha aspas. Road Rash. Foi quase cancelado. Após meses de trabalho. E de remodelarem como podiam. Road Rash. A Electronic Arts. Decidiu mostrar o game em público. Pela primeira vez. Na Consumer Electronic Show de 1990. Rodando no próprio Mega Drive. Só que muita gente. Que teve a oportunidade. De jogá-lo no evento. Não curtiu a experiência. E achou tudo meio lento. E travado. O próprio Randy Breen. Numa entrevista. Que deu a revista Retro Gamer. Disse que lutaram muito. Para manter a taxa de quadros. Pelo menos razoável. E as animações eficientes. Mas que no final. Nada funcionava muito bem. A repercussão interna. Foi ruim. E a Electronic Arts. Deu a então equipe. Mais seis meses. Para consertarem o jogo. Se não teriam que engavetar o projeto. Em meio a todo esse problema. Um dos designers da equipe. Calmei. Que sempre quis participar. Mais efetivamente do projeto. E sempre dava ideias. E poucas vezes era ouvido. Pediu o controle criativo do jogo. E a Electronic Arts. Incrivelmente aceitou. Pois o game estava praticamente. Descartado naquele momento. E talvez um sangue novo. Poderia dar algum resultado. E assim também sendo um teste final. Tanto para Road Rash. Quanto para Calmei. Durante os próximos meses. Tanto May. Quanto Glazler. Melhoraram a taxa de quadros. As animações. E parte da jogabilidade. Definiram também. De uma vez por todas. Qual seria o estilo. Que iriam seguir. Se seria mais algo na linha de simulador. Ou optariam pelo estilo mais arcade. Decidiram então. Que iriam tomar como referência. O grande sucesso Hang On. Uma das criações do mestre Yu Suzuki. Lendário desenvolvedor da Sega. Que em 1985. Lançou esse jogaço. De corrida de moto. Nos arcades. E como Hang On. Tinha uma jogabilidade arcade. Road Rash. Seria assim também. Velocidade. E pancadaria. A ideia de bater nos adversários. Partiu de Randy Breen. Tomando como referência. As gangues de moto. Do mangá Akira. E também vendo corridas profissionais. Onde uma vez ou outra. Tem um empurrão mais disputado. Ele quis elevar isso. A uma potência maior. Outra coisa legal. É que em Road Rash. Todos os motoqueiros. Possuem nomes próprios. Dando personalidades. Aos entre aspas. Pilotos. Por causa da violência. A Electronic Arts. Não conseguiu as parcerias de sempre. Tendo então que criar nomes do zero. Como Panda. Shuriken. Kamikaze. E Diablo. No intuito de criar alegorias. Com as marcas Honda. Suzuki. Kawasaki. E Ducati. Para a trilha sonora. Chamaram o compositor. Rob Rubard. Que já tinha trabalhado nos temas. Do jogo de Atari Action Biker. De 1985. Produzido pela Mastertronic. As músicas Sierra Nevada. Com seu rock clássico e pesado. E Pacific Coast. Que tinha uma pegada mais eletrônica. Viraram verdadeiros hits na época. E olha. Que todas as músicas. Eram demais. Aliás. São demais até hoje. A traição que trouxe mudanças. A Electronic Arts. Sempre fez questão de destacar o nome de todos os artistas. Que trabalhavam no jogo. E apareceram seus nomes nos créditos finais. Bem como dava o diretor geral. A oportunidade de estampar seu nome na capa do game. Porém. Numa atitude que ninguém nunca entendeu. Randy Breen. Decidiu retirar o nome do então diretor. Calmei. E colocar o seu no lugar. Por causa desse incidente surreal. A Electronic Arts. Decidiu abolir a ideia de colocar o nome dos diretores. Na capa de seus jogos. Então. Além de adiarem a data de lançamento. Para impressão de novas artes. Para corrigir esse erro. A EA decidiu dar a Calmei. O prêmio de Fireman of the Year. Tradução literal de bombeiro do ano. Esse título é dado para aqueles profissionais. Que conseguem solucionar problemas graves das produções da empresa. May não só refinou todo o jogo. Como deu ideias. E pôs em prática outras vindas da equipe. Um final feliz aconteceu. Digamos assim né. Demorou mas chegou. Contando todos os problemas técnicos. E datas de adiamento. Road Rash. Levou cerca de 21 meses. Para ser desenvolvido. Com a versão original de Mega Drive. Saindo em março de 1991. Depois também foi lançado para o PC consolizado. Amiga. Em 1992. E finalmente para o Game Gear. E Master System. Em 1998. Em 1996. A Soft House THK. Anunciou que iria lançar uma versão de Road Rash. Para Super Nintendo. O rival do Mega Drive. Porém isso nunca aconteceu. Não se sabe ao certo. Se isso ocorreu. Devido ao acordo entre Electronic Arts. E a Sega. Ou se simplesmente não valeria mais a pena lançá-lo. Pois o Super Nintendo já estava no fim de sua vida. No Brasil. Road Rash foi um sucesso imediato. As revistas nacionais. Também fizeram a festa. E deram notas altas para o título. Como a Ação Games número 9. Que falava que os gráficos eram muito legais. Bonitos. Realistas. E divertidos. Porém provavelmente vacilaram. Quando disseram que os efeitos sonoros. Acompanhavam a qualidade dos gráficos. Pois assim. Road Rash. Não trazia o som do motor das motos. Então não tinha efeito sonoro né. Pelo menos deram notas máximas. Nas categorias. Desafio. E gráficos. Já a Super Game número 5. Destacou com uma análise internacional. Que o jogo te colocava numa corrida. Contra os motoqueiros mais sacanas. Que você pode imaginar. Para empolgar mais ainda. Disparava. Chute. Soque. E bata nos seus oponentes. Assim como falaram também. Dos vários obstáculos. Que seriam encontrados pela pista. E a possibilidade de escolher. Até oito motos diferentes. O sucessor espiritual. Em 1994. Foi lançado meio que um reboot. Para 3DO. Que depois também saiu. Para outras plataformas. Com gráficos mais modernos. E cenas com pessoas reais. Mas por volta de 2009. Um cara chamado Ian Fish. Fã de Road Rash. Resolveu criar um sucessor espiritual. Chamado Road Redemption. Fish começou primeiro. Com as ideias que postava num blog. E foi aprimorando com o tempo. Em 2013. Ele abriu um financiamento coletivo. Onde arrecadou mais de 173 mil dólares. Superando a meta inicial de 160 mil. O jogo foi anunciado. Para ser lançado em agosto de 2014. Porém foi adiado depois do lançamento da versão beta. Que apresentava alguns problemas técnicos. Saindo primeiramente em 2016. E sua versão final. Em outubro de 2017. Nos PCs. Chegou para o Playstation 4. Xbox One. E Nintendo Switch. Apenas em novembro de 2018. Road Rash. Trouxe violência para as corridas de moto. Uma mistura brilhante com o fighting game. Que até hoje é lembrada. E até o momento. Não foi superada. Vocês estão ligados que eu não tive Mega Drive. Eu tive um Super Nintendo. Então eu não pude jogar Road Rash. Na época em casa. Mas na locadora. Eu vira e mexe. E alugava uma horinha. Para jogar com os amigos meus. Ou inimigos. Sei lá se eu posso dizer assim. Só que quando eu tive meu 3DO. Não teve jeito. Eu peguei Road Rash. E assim. Eu joguei demais. Sabe aquele famoso. Gastou o CD. Então. Foi assim com esse game. Zerei. Peguei a melhor moto. Fiz tudo que podia no game. E se você quiser ganhar um coração meu. Fala aí nos comentários. Quais as suas histórias de rivalidade com Road Rash. Esse jogo sim. Acabava com as amizades né. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.